E vamos lá, dar uma brincadinhozinha nos sandálios, cara o som tá muito alto esse jogo, é que já vai acabar o som, tem que dar uma trocada no botão, acho que o botão tá bagunçado, botando esse jogo bagunçado pra caralho, vamos de um jogo retrô, pouca gente conhece talvez, ou muita gente conhece talvez, não sei. É um clássico, nunca consegui zerar ele, eu vou ser obrigado a dar uma roubadinha, ele né, pra poder ir. Tá em português. É um fanplay galera, então escute X-Men, sua missão será invadir a ilha de Genosha, descobrir a localização dos mutantes presos, vocês conseguirão obter informações, consultando a prisão de Genosha pela rede dos computadores, tenham cuidado com o caminho para o computador central que é guardado por sentinelas e guardas, se atacarem com tudo, com mais eficiência conseguirão vencê-los. Destrua todos os criadores e sentinelas, foi em português e outro inglês, Ciclopes deve interceptar o transporte dos soldados pelo trem de Genosha, acabando com seu suplemento. Psy-Lok deve, enquanto atacar a base de Genosha, desviando a atenção dos soldados. Enquanto Psy-Lok destrai o artilharia, o game te atacará o porto de Genosha. Finalmente Beast, entrar com seu computador central e obter informações sobre a localização dos mutantes presos. Se a essa missão deve-se a cada um de vocês e seus super poderes. Vamo lá. Psy-Lok 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 Psy Tem que trocar o botão. Doooobada né, obvio. Psy-Lok Psy-Lok O que é isso? O que é isso? Eu não tenho poder! Eu não tenho poder! Ei, meu deus! Eu acredito que tinha uma coisa desse Eu não tenho poder! Eu não tenho poder! Eu não tenho poder! Não tem poder! Eu vou ficar salvando! Acredito que eu caia ali e morri! Muito bem! Vem, vem, só na rasteirinha, ó Só na pisadinha, só na pisadinha Vem, 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 vem É isso aí, garotão Ah, tem um poder que eu não sei como é que usa Ai, tomei na cabeçola Nossa, morri Ai, tomei na cabeça Ai, filha da puta Porango, 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 porango Puta, sentinela O padrão de ataque dele Ai, tomei Calma que tem um ataque Ah, se abaixa Viadinho Se abaixa ele ataca aí embaixo Filha da puta Demorou demais pra dar esse ataque em o filho de um corpo Puta, pulei pra fugir também Desgraçado Oh, snap, tem um ataque Oh, snap, tem um ataque Ele tá desce, hein Ah, se vê, sila Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Tchau, que mais vindo Uuuuh, filho da puta Oh, me acertando Tchau Caralho, é muito chato Um desgraçado que eu comprei no meu pé Coi é que eu comprei no meu pé Coi é que eu comprei no meu pé E você surpreender a sua folha E eu não entrou nem em mim Não é muito chato E eu só comprei na terитьira Um desgraçado que eu estou fazendo Tchau! Mission complete! É fanplay, galera! É fanplay! Para se divertir, galera. Se divertir!